Se liga, família! Nesta quinta-feira, Alexandre Matos esteve presente lá no Charla Podcast, onde foram feitas diversas perguntas. Sem dúvidas, a entrevista mais completa da Alexandre Matos desde que ele começou essa maratona de entrevista e, por sinal, hoje à noite, às sete e meia, ele vai estar presente na Samuca TV. E olha só, nesta segunda parte desta entrevista que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, ele falou sobre os jogadores que estão livres no mercado, que talvez o Cruzeiro possa dar uma observada melhor nesses atletas. Falou sobre o trabalho do Fernando Seabra, que é muito bem avaliado internamente, um treinador muito novo e que precisa de oportunidade para trabalhar. E ainda falou sobre o Matheus Pereira, como é o Matheus Pereira no dia a dia, como ele ajuda os teus companheiros, como ele é cruzeirense e como ele quer ficar no Cruzeiro. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as principais falas do Matos no Charla Podcast parte 2, só que antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês, agora se liga nas principais falas do Alexandre Matos. Não valeria a pena uma conversa com alguns, essa é a pergunta, como na lesão do Dineno também, né? Torcedor é insaciável. Insaciável. E a gente falou aqui. Torcedor é insaciável. É? Não, é assim, machucou, contrata outro. A galera acha que, mano... É o que a gente falou aqui, a gente já tem lá o plano de... Ok, teve uma lesão, foi imponderável. A gente teve, não foi uma, a gente teve três lesões. O Rafa também. Foi o Rafa e foi o Verón. É. O Verón acho que está voltando por agora, o Rafael ainda vai demorar um pouquinho e o Dineno, infelizmente, para o ano que vem. Só que é o seguinte, amigo, nós temos outros lá, não dá para a gente fugir do plano, né? Por causa de... Porque esse fugir do plano, é óbvio que nós estamos atentos ao mercado, é óbvio que a gente escuta daqui, dali, sonda uma coisa ou outra. Mas se for para fugir do plano, nós não vamos fazer. Se for uma coisa que vai agregar um valor, que esteja dentro daquilo que a gente imagina, na questão do equilíbrio ali nosso, não só financeiro de aporte, mas o equilíbrio ali dentro, né? A gente fazer uma loucura de trazer um cara ganhando muito mais do que outros e os caras estão... Não tem sentido. Tem que manter a tranquilidade, entendendo o torcedor, mas vamos voltar três meses atrás aonde estava, o que tinha. E aí vai compreender que está caminhando muito bem, ano que vem vai ter mais, enfim, vamos com o que a gente tem, a gente tem condição de alcançar os nossos objetivos. É duro, não é certeza, nem contratando é certeza, mas a gente vai fazer de tudo para o que aconteça. E a situação do Seabra hoje? Seabra é treinador do Cruzeiro, é quinto lugar no campeonato brasileiro, é um treinador que está na... Da casa, né? E vou te falar, a análise... É que na hora ficam falando, né? A análise de um treinador, ela é interna, ela é um pouco diferente do que o Seabra. O Seabra analisa... Resultado. A análise interna é comando, é ideias de jogo, é a relação dele com o vestiário, a relação dele com o elenco, a relação dele com os profissionais, com a diretoria. Então, a gente está satisfeito com tudo que a gente vê. É, né? O cara é um potencial enorme, que está crescendo, óbvio que a gente sabe que é jovem, vai pegar muita coisa, a gente ajuda bastante, Edu Dracena, Paulo Pelaip, eu, o Pedro Júnior. A gente ajuda bastante no dia a dia ali com ele, e a gente está satisfeito com aquilo que a gente vê. Eu entendo, às vezes, que a torcida fica, né? Mas, pô, que a gente subiu... Amigo, é assim, a gente tem que dar a oportunidade, e dar o apoio, e dar a tranquilidade, porque senão também a gente nunca vai ter renovação em nada, sabe? E outra coisa que aí vem, né? Não, e me impressionou, assim, eu narrei muito o jogo, eu narrei o time do Cruzeiro na Copinha com o Seabra, que já era um time, pô, organizado, chegando na final da Copa São Paulo esse ano, né? Ele já pega o Cruzeiro no ano passado. É, e aí ele, assim, me impressionava, mesmo sem os reforços, sempre foi um time muito organizado. Sempre foi um time muito organizado. Então, era organizado, mas a questão técnica antes de você chegar, antes do Pedrinho assumir, faltava. Então, ele chegava ali num, né? Mesmo assim, fez grandes jogos, estreia contra o Botafogo, vencendo o Cruzeiro, tudo mais. Eu acho que o áudio, aquele áudio do Pedrinho, que já se explicou como é que é a situação, na cabeça do torcedor fica sempre aquela coisa... E nunca teve, e nunca teve essa conversa, nunca teve essa conversa com ele, comigo, o Pedrinho nunca me ligou pra falar... Internamente não rolou, né? Não, pelo contrário, o Pedrinho, o Pedro Lourenço, desde o primeiro momento, dá apoio. E aí, o futuro, nós vamos ver o que vai acontecer, não tem como. Agora, uma coisa que eu vejo os treinadores sempre cobrar, principalmente na mídia, né? Assim, pô, mas tem um certo diferença no tratamento com o estrangeiro, sabe? E eu vejo isso muito claro agora, gente. Tem treinadores que vêm trabalhar no futebol brasileiro, que o cara vier dirigir uma equipe, que o cara era do Sub-20, dirigiu uma temporada, uma equipe, chega aqui e ninguém fala que o cara é jovem. Verdade. Ninguém fala que o cara é jovem, ninguém fala que o cara é inexperiente. Não. Ninguém fala nada. As desenhas, né? Tem vários aí, pega aí os treinadores que estão aí, que você vai ver. Pega o currículo de cada um aí. O jogador também. O currículo do Abel era curtíssimo, né? Curtíssimo, não, mas pega também vários aí. Praga, depois do Paok. Vários aí. O jogador chega um jogador de tal esforça do Vasco. Chega o cara... Ah, o cara tem 20 e poucos anos, 22, né? Da seleção, Sub-23 na Argentina. O cara chega e o cara... Ah, não, e você vai sair jogando? Não, mano. Ele é 22? É igual o cara de 22 anos aqui, é jovem, tem que ter adaptação. Será que os gringos... Aí tem uma coisa assim. O Ceabra é um da safra, da nova safra aí, que é bom treinador. Boteu o potencial em nove, vai aprender, óbvio que vai aprender. A gente, eu tô sempre aprendendo, eu tenho 20 anos de bom, e tô aprendendo cada dia uma coisa diferente. Então, claro que vai aprender, vai ser. Mas nós estamos dando apoio, o resultado tá acontecendo, junto com essas outras situações que a gente analisa internamente. Sim. Nós estamos satisfeitos com aquilo. Ah, o Ceabra vai ser o treinador do Cruzeiro pelos pontos de cinco anos. Ninguém sabe, tomara que seja. Mas ninguém sabe, a gente tem que analisar uma série de coisas pra que isso aconteça. Então, não... E tem um outro time que aí, que tá próximo do Cruzeiro, tem um treinador que também é novo. É, esse jogador... Decisivo. Decisivo demais. Decisivo. Encaixou com a camisa do Cruzeiro de uma forma assim, sabe? Não, foi um casamento e foi pra seleção. Muita importância que é a renovação do Matheus Pereira, né? Que é aí, vamos dizer, acho que é o meia do brasileiro, é o camisa 10. Que dura, né? São números altos. Altos que o Cruzeiro estava com muito medo, né? De não ter condição de fazer essa renovação. Um jogador que, eu não duvido nada que, continuando assim, pode pintar numa seleção brasileira. É merecido, né? É, já deveria ter sido. Deveria ter sido. Aproveitar um momento, né? Eu ia te perguntar, o Cruzeiro tem o melhor 10 no Brasil? Ah, eu... Hoje? Eu imagino que sim. Vamos analisar os 10 aí do Brasil. O Flamengo, quem que é? Hoje? Arrascaeta. Arrascaeta. Machucando. Arrascaeta. Ótimo jogador. Eu gosto do... Acho que o Matheus hoje, no momento, tá um pouco acima. O Veiga que não vive um bom momento. O Veiga, né? Que, porra... Eu que levei pro Palmeiras. Sim. Então, é. Mas também acho que no momento o Matheus tá acima. O Almada tá pegando o ritmo no Botafogo. Chegou. No ritmo ainda. Então, assim, é um 12 ou o principal ou meia do... Então, acho que por isso já merecia estar na seleção, respeitando as opções que o Dorival tem, sem problema. Então, assim, foi duro. Eram números que o Cruzeiro não tem condição. Era o Aluilau? Mas o Pelourinho falou comigo, Alexandre, eu sei disso, mas eu prometi e eu vou cumprir minha palavra. O que for, nós vamos ter que fazer. E eu vou bancar isso aqui porque eu tinha prometido pra torcida que ia arrumar um 10. E ele veio e a gente não pode perder ele. Aí veio a vontade, Matheus, de estar aqui. O Cruzeirense, ele, né? O Cruzeirense, a vontade dele. Sem ele a gente não conseguiria. O empresário dele teve um papel muito positivo. E o Pedro Lourenço, da credibilidade, do aporte financeiro. Então, foram esses fatores aí que fizeram o Matheus permanecer no Cruzeiro. Então, tomara que seja um casamento que dê muita alegria. E tá dando, né? É óbvio que a gente quer vitórias e títulos. Ele também, né? De volume é o maior investimento, tá? Já lembro? Sem dúvida alguma. É, o maior investimento foi ele. Sem dúvida alguma. É uma... O contrato novo tem uma proteção em relação à transferência pra clubes fora. Eu acho que... Ele vai chamar... Essa proteção... Essa proteção, ela tem mais a ver com o ambiente de trabalho e felicidade. É. O Matheus, hoje, que ele conquistou, por mérito, né? De tudo, do seu futebol, da sua dedicação, do seu trabalho. Eu acho que ele tá muito tranquilo pra ir pra uma nova aventura fora do país, por exemplo. Mas isso aí, a grande barreira disso aí é quando o cara tá feliz. Sim. Ele demonstra isso todo dia. Ele engajou muito com a torcida, com todos lá dentro. Na toca ele é muito respeitado. Ele é um cara que preocupa com tudo. Vira e mexe, ajuda lá os funcionários. Enfim, é um cara espetacular. Um ser humano especial, espetacular. Tem uma história de vida... De vida, isso. Então... 28 anos. Eu acho que não tem motivo nenhum. Acredito eu que nada vai mexer pra falar assim, olha, esses dois anos. A gente fez dois anos. A gente pensa mais. Assim vai ser. Com certeza. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!